Música Presidente da República, ele ex-deputado PUDD António de Sabine Vides, onde assume cargo embaixador Timor-Leste para Correia Sol. Presidente da República, José Ramazorta II, ele ex-deputado PUDD António de Sabine Vides, onde assume embaixador Timor-Leste para Correia Sol, onde troca Felicidade Guterres. Ao mesmo tempo, embaixador de HTT, durante o mandato, se cria relação com o Estado de Correia Sol, incluímos o Estado de Timor-Leste para o Serviço e o Rai Refere. Nós temos prioridade, mas em primeiro lugar, nós temos que fazer o senhor Presidente da República, para ter uma instrução que desloca a Correia, não temos que ser membros do governo, Menec, Rássic, e o presidente, que é o senhor Primeiro-Ministro, e o embaixador Correia Nian Rássic, que é o Timor-Leste, que é o senhor Primeiro-Ministro, que é o senhor Primeiro-Ministro e o senhor Primeiro-Ministro. E a Fátima Nessan, Ramos Orta Mosfopoce, é o ex-secretário de Estado e Igualdade, Idelta Maria Rodrigues, na cargo embaixadora Timor-Leste da Nova Zelândia, onde troca Grigório de Sousa. Segundo, agradecer a confiança, a Nevema que é o presidente do Estado, que é o meu amigo, que é o meu amigo, que é o Estado Timor-Leste, que é o povo Timor-Leste, que é a cooperação com a Nevema que é durante a Nevema que é entre a nação Síria, especialmente o cargo de Nevema que é o Carreia, e a nação Nova Zelândia e o Timor-Leste. A prioridade importante, claro, é que é o seu ato, que é o seu ato durante a embaixadora Hálo Hela, e o plano de voto tem que atuir a política do Ministério do Negócio Estrangeiro, e ao mesmo tempo, o seu alinhamento, que é o seu prioridade para a nova embaixadora. E o seu plano de voto tem que atuir a política do Ministério do Negócio Estrangeiro, no Embaixadora Timor-Leste para Nova Zelândia e Delta Maria Rodrigues, se assumir o CNAR para o mandato de TINANTODO, na possibilidade de renova o anjira, atudo precisar o serviço de equipa cobertura de AMEN.